Se você tá querendo vender o seu carro, deixar em consignação, ou tá querendo comprar com preço campeão e aproveitar as melhores ofertas, vem pra onde? Bolsa de veículos! Porque aqui você faz... Um bom negócio! E aproveita que tem preço bom na EcoSport, olha só, R$ 65,900, tem Corolla também, é um XEI, R$ 111,900, mais um pra você, um C3, um exclusivo, R$ 44,900, mais um na tela, o Ford K, esse aí sai por R$ 54,900, Ranger, essa tá show, R$ 129,900, Saveiro, utilitário campeão aí pra você, por R$ 73,900, e tem S10, essa sai por R$ 49,500. Bolsa de veículos da Francisco Junqueira... 2323... E o WhatsApp da Loja Wilha... 3625711 ou 997441337... Bolsa de veículos! Aqui você faz um bom negócio, venha!